Se eu vejo na rua esse nego é craca, ah, craca, ah, craca Eu tô acelerando então anota a placa, é fã, é placa, é fã Se eu passo na rua ele, ah, se eu passo na rua ele pousa Usando no corre igual um mariposo Ouvi sua barra garanto que ela é tosca Vem, 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 vem Não adianta falar, eu já disse, é necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vem, vem, vem E quem nasceu, nasceu, quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vem, oh, 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 dele cara Tenta, ta, 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 ta Toda vez que eu rimo é como o impacto Hoje eu vou para a capa de o girassol já que eu sou mando cráctico E eu tô sumando o memo porque meu vai ser intuitivo Eu não quero falar de amor eu quero ver o parrento competitivo Já que é isso que eu faço, ah, não domino o espaço Vocês não entendem por que eu ando de santo na verdade Deixa eu te explicar, você não vai entender Eu sou como um estelar Depois de um tempo você não vai me ver Você não vai me sentir porque essa é minha proeza Eu nasci um buraco negro Mas meu destino é se tornar estrela Como se fosse até Antares Corra antes dos seus jantares No fim das contas eu sou como o deus da guerra Me chame de Hades Minha rima te edifica Espírito pobre com a rima rica Eu também me sinto em ter estelar Porque meu código significa fica E eu não sei se você vai ficar Se você vai correr, se você vai escutar Você falou que quer ver o competitivo Então competitivo você sentirá Eu vou causar o seu fim Oh, yeah, titaco até Itaim Você falou que não quer falar de amor Não falo de amor, o amor fala de mim Então você abre slogan Pra escutar o que a rua tem emanado Entendi que você falou que eu sou girassol E você é cacto Faço pacto, desempacto Por isso que agora é ser rápido Você falou que eu sou girassol e sou cacto Eu sou girassol e sou bem mais árido Vem namorando no deserto Por isso que eu me sinto esperto Você falou que não quer amor Olha em volta, o amor tá aqui perto Vamos que vamos aí Jurados, três, dois, um Três votos, Barreto, Barreto, um a zero Nada tá perdido Quem terminou começa E tudo que vai Volta! E a mão, e a mão, e a mão, e a mão Vem geral com a mão pra cima e vem Vem geral com a mão pra cima e vem Vem geral com a mão pra cima Ele vai falar Vamos agora Vamos agora Vem geral? Eu me sinto no deserto, eu vejo grãos na minha frente Tem uma seca imensa na minha mente Eu me sinto rango, você virou meu rambo Da onde eu venho, água é moeda de troca pra minha gente Será que cê poderia me oferecer? Mais que rima, mais que vida, mais que ganhar ou perder As batalhas hoje todo mundo falam de você Querem te ver matar, mas preferem te ver morrer Eles querem que eu suba, querem que eu morra Eles querem ajuda, sou domingo, morra desse jeito Com respeito, mano, minha rima te impune Eu tenho espírito livre que parece que do dedo estão é de auto-tune Yeah! Yeah, 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 yeah Agora você sabe que eu tô aqui Ele sabe meu nome Mas algumas batalhas preferem nome, sou de chá muito menos viver Não sei se dá pra entender Eu sou o irmão do Hakim Você sabe onde eu resido Eu vim de Arthur ao fim Nego, hoje eu vou causar seu vinho Hip Hop tem muito a ver com meu corpo É ser gente tá por dentro de mim Igual a sua água Já que você não entende Porque eu faço verso Eu entro na sua mente Você não tá habituado Foi para o habituário Você quer o meu deserto? Pode vir, tô acostumado 3, 2, 1 3 voltas Barreto Barreto para a próxima fase Muito barulho para os pratos, rapaziada Obrigada Deixa Deixa